Este vídeo vai ficar mega grande, por isso preparem-se. Bom dia pessoas vindas, tudo bem com vocês? Eu hoje vou começar um vlog do meu Natal. Este Natal vai ser um Natal bem diferente e eu vou já dizer preciso porque a minha mãe eu vejo vocês esta semana e está com o braço ao peito. E também o meu irmão não vem a Portugal ter connosco, por isso vai ser assim como o Natal. Eu vou tentar preparar tudo na mesma para fazer o Natal como todos os anos, mas vai ser diferente porque a Ana vai entrar em ação. Eu acordei mais ou menos cedo, quer dizer, para a minha mãe eu acho que já acordei tarde. Porque eu tenho muita, muita, muita coisa para fazer hoje. Vamos lá começar o dia de Natal. Vou publicar o vídeo já, mas tenho muita coisa para vender, por isso já vos mostro quando publicar. Já dei uma geral a tudo, custo tudo mais ou menos organizado. E também dei uma geral aqui, apesar de que tenho muitas coisinhas aqui em baixo para embrulhar. Mas pronto, agora estou a preparar o vídeo, preparar a foto de capa, essas coisas todas. Dá vontade de despeçar as coisas. Estava a olhar aqui para as nossas prendas e já tenho aqui uma de gerana, outra de gerana. Esta é para a família, por isso também me estou incluída, não é? Aqui tem as prendas que são para as pessoas que são minhas, para as pessoas aqui de casa. Esta é a prenda da minha mãe, que eu ainda tenho que tratar melhor. Que é um váu muito especial. E pronto, tenho aqui algumas prendas também para embrulhar ainda e essas coisas todas. Vou provar aqui umas coisinhas para o arranjo. Já coloquei o vídeo. Hehehe, compras. E pronto, já agora tenho mais coisas para fazer, porque tenho que ir buscar a lenha para a noite de Natal também. Vamos continuar a maratona. Já é meio-dia e ainda falta fazer imensa coisa. Até já. Cheguei a casa. Já fiz musco hoje. Já fiz musco com ação. Não preciso fazer muito exercício hoje. Agora vou arrumar a cozinha, dar uma geralzinha e ao mesmo tempo vou fazer o comer. Porque eu quanto a fazer o comer, gosto de fazer montes de cenas. Por isso, vou dar um jeitinho à cozinha e fazer o comer. Para assim a mesa, para tudo, porque hoje é dia Natal, não é? Por isso, tem que ser um bocado diferente. Vou preparar tudo. Até já. Eu sinto que acordei cedo. Eu estou, tipo, que eu estou a cair aos pedaços. Já comi. Agora vou-me a deitar um bocado, porque eu não aguento. Tenho mesmo que me deitar um bocado. Super cansada. Vou ver uns vídeos que eu tenho para ver e partilhar o meu vídeo, porque ainda não partilhei praticamente nada. É isso. Já vos digo mais qualquer coisa. Eu vou embalhar as prendas. Já tenho ali um ramo para a minha mãe, que foi a minha avó. Minha avó costuma oferecer assim, esses tipos de coisas. E pronto, vou arrumar tudo. Eu já não digo muito coisa com coisa. Porquê? Porque está super frio e eu daqui a pouco tenho que me arranjar para ir à missa. Olha, é assim que está para baixo da árvore de Natal. Bom, já tenho tudo embrulhado e assim agora vou tomar um banhinho rápido, vestir-me e bora lá. Vou ter que estar pronta em meia hora. Faz precisamente o que está aqui. E estou pronta. Pus um coquezinho, porque o meu cabelo não está assim grande coisa. Uns banquinhos. Pus uma camisa com um laço por baixo, uma camisa lá assim mais brusinha, casaquinho novo, calça e bota da Primark. Por isso, estou pronta. Bora é isso. Vamos à missa e já volto. Vamos à missa. Vamos ao frito. Não importa. Já estive a arranjar o andor, como a minha mãe disse. Sério. Vamos à missa. Dei um feliz Natal aqui para a minha missa. Feliz Natal, tudo de bom. Quer dizer, agora já diga, mas já é bom ano, porque já vai passar o Natal. Está bem, está bem. Estou um feliz ano novo e tudo de bom. Feliz Natal, tudo de bom. Já está com as missas. Vamos começar os doces. Não sei o que estava a gravar, mas não dá. Já cheguei a casa. Vou fazer agora aqui uma artimanha, que vai ser tirar a casaca, pôr o Rob e preparar os doces. Depois, à noite, eu tiro o Rob e fico toda bonitinha na mesma. Mas para não mostrejarem assim, é melhor pôr o Rob. E para estar mais quentinha, vou tratar dos doces todos e tudo e depois eu mostro-vos os resultados finais. Ainda tenho o meu coque em peque. Bora lá. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me... Vou secar as prendas. Vamos. Vou pôr as prendas e vá para baixo. Eu tenho um penteado na cabeça e isto não cabe na cabeça por causa disto. Ai, que luta. Isto é que é para o meu dia de casamento? Parece que há oi meninos de por encima do goado de noivos. A ver, ok. Meia está bem, meia está bem todo. Mais. Mais assim. Claro. É bonito, é? Por um outro lado. Cien. 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 Ah, uns croatos. Muito bem. Também. Para a melhor filha do mundo. Deixe muita saúde, paz, amor e que Deus esteja sempre contigo. Ah, muito bem. Está bem. Eu já não percebi qual é que foi a lógica de você mudar os meninos que parecem. Mas é amor, é para o pecador. É tão sério. É amor, é amor. Estão a perceber? Ou é para o teu filho ou é para o pecador. É para si. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu pus pouco a fita para você conseguir. Ai não é para si. Fita o que é para si? Olha está tão... O que é que achou? Fixo. Tenho aqui uma prenda para si. Olá. Eu já queria que tenha vindo aquela criança. Eu vou dizer que eu não queria a minha imagem ser comunicada. E o que é que está escrito? O que é que ela vai buscar? Eu nem escrevi, só 3 sessões de massagens. É para cheirar. É para usar. Tem 3 sessões da clínica da Catarina. Foi a Catarina que preparou tudo. Por que? Vocês são a mesma mãe e filho. Não. Por que? Ele é um outro pai. Ele é um outro velho. Vocês não sabem pensar em malhar. Fizeram muito. Não. Ele é um só que eu cheio de lápis. Anota-se. Estava? Anota-se. Tipo. Ou oferecem-me um pé. Ou oferecem-me outro pé. Já são os dois pés iguais. Isto é para? Para a Ana. Olha. Chocolate. Para. É pá. Embrulho dentro de olho. Nada mal. Bom, já vai ser já a bela do Paz. Tudo muda, não é? Então pessoal, já vim para cima. Eu estou cheia, cheia de sono, como se vê nos meus olhos. Foi uma noite muito agradável com a família, é assim, muitos doces. Estou, tipo, que eu ó de comer boés. Mas pronto, vou vestir o pijaminha e dormir. E amanhã eu volto aqui para vos mostrar um pouquinho de como é que é o meu dia de Natal. Porque isto é a Consuada, não é? Nós, antigamente, abríamos as prendas só no dia de Natal. Mas agora passamos sempre a abrir no dia de Consuada depois de jantar. E assim prolonga-se para a noite fora. Vou pôr o pijama e descansar. Mas amanhã eu digo-vos mais qualquer coisa. Tchau! Fogo de artifício logo de manhã. Oh, céus e Deus! Bom dia, pessoal! Hoje é dia 25 de Dezembro, dia de Natal. Eu já estive a dar um geral aqui ao quarto e deixei aqui as prendas de Natal para vos mostrar agora. Porque eu não vou fazer vídeo extra nem nada. Não vou fazer vídeo sobre prendas de Natal. Porque este ano foi diferente no meu Natal. E por isso eu mostro-vos tudo já, já, já. E já fica feito. Então, mostrando os presentes de Natal, recebi esta almofada muito linda. De maninha minha. Recebi aquele shocker. É o primeiro shocker que eu tenho. A Patrícia Pinheiro que me enviou. Depois recebi aquelas meias. Foi a minha mãe que me deu. Conjunto, eu já vos mostro. Já vou abrir. Recebi também aquele gel de douche. E este hidratante. Também foi a Patrícia Pinheiro que me enviaram. Que me enviou. Depois recebi esta boletinha. Foi a minha mãe que me ofereceu. E, por coincidência, sem terem conversado um com o outro, o meu irmão ofereceu-me esta. Que é da Holanda. Foi eu que comprei quando fui à Holanda. É muito fira. Tem estes lápis e tem uma afia por baixo. Depois recebi esta gola. Feita à mão. De uma pessoa muito especial. E de outra pessoa especial. Recebi este conjunto de NSSRs. Que dão muito, muito jeito. Tem várias. De várias estampas diferentes. Que eu gostei imenso. E foi isto. Mostrando-vos então o conjuntinho que eu recebi. E depois tenho os brincos. Pequeninhos como eu gosto. É muito giro. E, bom, foi isso. A minha noite de Natal foi muito agradável. Com a minha família. E eu ainda estou assim um bocado cansada da noite. Mas tenho várias coisas para fazer hoje. Ainda tenho que preparar também o almoço. O nosso almoço no dia de Natal é sempre roupa velha. Para quem não sabe o que é roupa velha. É os restos da noite anterior. Tudo desfeitinho. Tudo partido aos bocadinhos. Misturado com o molho que nós também fazíamos na noite anterior. Prontos. É basicamente uma mistura de tudo. Mas fica uma delícia. E eu adoro. Adoro, adoro. Tipo, eu sei que faz mal. Mas eu... Adoro. Bom. Eu agora vou tomar o pequeno almoço. Porque ainda não tomei. Mas já são dez da manhã. E vou fazer várias coisas. Principalmente no computador. Porque tenho que preparar o posto de hoje. Porque hoje é Natal. Mas é domingo. Por isso é dia de resumo da semana. E eu vou preparar tudo. E depois vou mostrando-vos algumas coisas. Não tinha mostrado. Por isso mostro agora neste vídeo. Comprei. Fiz assim umas comprinhas numa loja. Que eu já costumo fazer algumas compras. Que é uma loja de segunda mão. Comprei este vestido. Tem bolsinhos. Assim preto. Tem assim um de cota. Foi três horas e meio. Ela é assim de mangas. Vou usar ela na passagem lá. Apesar que é preto. Não sei ainda. Ainda estou indecisa. Depois comprei também esta camisa. Eu já comprei há algum tempo. Por isso que ela está amarrotada. Vou ir agora para lá. Para depois eu passar a ferro. Ela é assim tipo meio brilhante. Por isso que eu gostei dela. Acho que vai ficar diferente. Depois comprei este lindo colete. Ele é muito, 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 muito lindo. E foi apenas um euro e meio. Era da Zara. E eu gostei bastante dele por isso. Claro que eu não o deixei lá. Que é o L. Mas eu acho que fica soltinho. Por isso que não há problema. Estive deitadinha com a minha mãe. Ai que bem que eu estava. Andei à procura da minha placa da internet. Mas eu não sei onde ela está. E eu estou a ficar um bocado preocupada. Porque eu preciso da internet. Vou procurar. Vou ter que procurar. Vou ter que encontrar. Ai encontrei. Encontrei que está no meu posto de casaco. Vou, 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 vou. Preciso mesmo da internet. Vou preparar o posto de hoje. Vou ligar-vos ao computador. Já vou passar os vídeos. Alguns dos clipes do vlog. E pronto. Vou pôr uma mantinha. Porque senão tenho muito frio. Porque eu não gosto de ligar o aquecedor. Por isso eu aqueço-me com estas coisas todas. E pronto. Vou-me despachar aqui. Porque eu quero voltar para a caminha. Para a beira da minha mãe. Que eu estava lá a fazer de miminhos. E estava a gostar tanto. Só que pronto. Tenho que preparar as coisas por aqui. Até já. Eu fiz aqui uma pausa nos vídeos. Eu já vi vários vídeos. E eu tenho que vos aconselhar. Na totalidade. Os vídeos da Dani e do Paulo. O canal dela é Dani Nosso. Eu adoro, adoro, adoro estes vídeos. Principalmente os de viagem. Tipo, eu sou louca. Porque sai um e eu vou logo, logo, logo ver. Porque eles são super, super, super talentosos. E fazem vídeos incríveis. Por isso eu aconselho muito vocês verem. Se vocês quiserem um vídeo sobre os youtubers que eu mais gosto. Digam nos comentários. Porque eu, com certeza, com todo o gosto, faço para vocês. Já está a preparar o post. Temos as fotos a carregar. Já preparei a foto de capa. Também. Esta vai ser a foto de capa. Assim. E vou continuar aqui a ver o vídeo da Dani e do Paulo. Enquanto que carregam. Eu aconselho-vos sempre a alterarem aqui nas definições a qualidade. Eu, nos vídeos dela, altero sempre. Não ponho no máximo porque senão ainda gasta mais internet. Mas altero-me sempre porque faz a diferença total na qualidade do vídeo. E é por isso que nós também, às vezes, demoramos mais tempo a colocar o vídeo na internet. Bora lá. Continuar. Sou dessas que faz pausa no vídeo para ir buscar comida. Porque o vídeo mostra comida e dá-me fogo. Por isso, vou comer uma fatia do meu bolo de ananás. Já tenho assim todo soltinho o ananás. Eu ponho o seu pananás por dentro do bolo e por cima. Depois algum fio sai por cima. Depende de como tiver o forno. Mas ele está a ser escurinho. Mas está muito bom. Bom pessoal. Hora de sair da cama. E de preparar o almoço. Bora lá. Já vos mostro como é que ele vai ficar. Deixa eu apanhar isto. Eu não tenho férias. Por isso, tenho que aproveitar o fim de semana. Para tratar de organizar a semana toda. Pessoal, já temos um novo post no blog. Já estou a partilhar. Já são quatro da tarde, por isso é bem tarde. Eu estou com a minha cara toda que eu amo. Mas já vos falo sobre isso. E pronto, já venho aqui a dizer mais qualquer coisa. Eu vou continuar aqui a partilhar o post. Bom pessoal, já temos post novo. Hoje então é domingo. Parece o dia do resumo da semana. Já está lá no blog. Eu se calhar vou finalizar, quase finalizar por aqui o vídeo. Porque agora vou fazer uma caminhada. Depois preparar jantar, estar com a minha família. E eu, em princípio, não vou gravar mais. Porque o Natal também é para estarmos com a nossa família, não é? Eu tive algum tempo aqui no computador e assim. Porque tinha várias coisas que queria mesmo me tratar. Mas vou aproveitar o resto do tempo para estar com a minha família. Porque isso é muito importante. Tanto no Natal como no resto do ano. Nós temos que aproveitar para estar com a nossa família. E dar-lhes o maior querido possível. Por isso é uma das partes mais importantes do nosso Natal. É estarmos com a nossa família. Partilharmos bons momentos, risadas e essas coisas todas. Não é os presentes disso. Porque este ano, se vocês forem a ver. E se vocês já me acompanham desde o ano passado. Houve muitas mudanças nesse sentido. Em termos de compras, em termos de presentes. Em termos de compras vocês podem não ter percebido tanto. Porque houve muitos vídeos de compras deste ano, claro. E até houve vídeos que foram os mais visualizados que foram de compras. Mas eu tentei sempre comprar as coisas o mais barato possível. É possível tentar sempre economizar e conseguir. Por isso eu depois vou falar sobre isso no vídeo de metas. Mas é muito importante nós valorizarmos a nossa família. Estarmos com ela nestes dias e no resto do ano, claro. Aproveitarmos sempre cada momento para estarmos com eles. Claro que o trabalho, os nossos hobbies. Existem imensas coisas que me deixam às vezes estar um pouco longe. Perto, mas longe, não é? Mas pronto, era isso. Eu não estou para aqui a falar, a falar, a falar. Mas apenas para vos dizer que o Natal é estarmos com as pessoas que nós gostamos. O Natal e todo o ano. Não só o Natal. Por isso aproveitem sempre para dar carinho às pessoas que vocês mais gostam. e assim porque a vida são dois dias e um já passou mesmo. Eu agora então vou fazer uma caminhada porque tenho que desgastar as coisas do Natal. e depois se calhar logo à noite digo assim uma boa noite, tá? Bora lá! Uma pessoa percebe que abusou nos doces quando está a fazer uma caminhada e já está... Eu fui tão cansada. Eu deixo. Eu vou me despedir por aqui. Ainda não vai acabar o meu domingo já. Porque eu vou tentar começar a editar este vlog. Tomar o meu banhinho, descansar. Porque vai começar mais uma semana de trabalho. E o meu Natal foi muito bom. Foi passado em família, foi um Natal diferente. Mas espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Foi um vlog assim a partilhar um pouquinho de como é o meu Natal. E vemo-nos então muito em breve com vários vídeos que eu estou a preparar para vocês. O próximo ano vai ser com tudo. Vamos ter vários vídeos diferentes. E também se vocês quiserem que eu faça um vídeo, alguma ideia que vocês tenham. Digam-me nos comentários. Porque eu também gosto de fazer coisas que vocês me digam. Não é que eu não tenha ideias. Porque eu tenho um monte de ideias. Eu, tipo, a minha cabeça está sempre a ter ideias. Mas, às vezes, é bom também receber o vosso feedback. Para também perceber se é o que vocês gostam ou não. Digam-me tudo nos comentários. E vemo-nos muito em breve. Beijinhos. Não se esqueçam de colocar o vosso gosto. Se inscreva-se aqui embaixo no canal. Até bem. Tchau.